Chegou o grande dia, a inauguração da Azon Motos. Eu sei que muitas pessoas já passaram por aqui, já viram a loja, já vieram conhecer, mas hoje é o dia, o dia de vir mesmo, para conferir também a grande inauguração. A gente está conversando aqui com o Wesley, ele que é o gerente da loja. Wesley, esse é um dia muito especial para toda a equipe. Essa é uma loja diferenciada, uma proposta diferente que o Alex trouxe para a cidade de Rolim de Moura e que está conquistando o pessoal, não é verdade? Uma loja diferente, com um conceito diferente. A gente quis fazer o diferencial de todas as oficinas que tem na cidade. Então nós estamos com esse conceito diferente, com oficina moderna, neumatizada. Nós temos aqui os mecânicos capacitados para nos atender, os clientes. Então, a gente está trazendo esse conceito para somar com os clientes, fazer a diferença, entendeu? Porque os clientes estão acostumados com vários outros tipos de oficina. Então, quando vem aqui, eu quero deixar também o pessoal achando que aqui é uma oficina para só motos grandes. Não é, gente. É uma oficina multimarca, deu da moto pequena até a moto grande. Então, vem aqui nos visitar, ver os nossos preços, os nossos preços diferenciados. É, acessórios, revisões, promoções. Vai ter várias promoções. Todo mês a gente vai lançar a promoção. Então, aí, todos os clientes aí da região, Rolim de Moura, região, venham fazer uma visita aqui na Zomotos para ver o diferencial da nossa oficina. Que está super legal. E hoje a grande inauguração, hoje, nós estamos com essa expectativa aí de bastante movimento. Os motoqueiros, os motos explícitos da cidade, que participaram junto conosco. Então, agora, vai ter, depois da carreata, a gente vai ter o café da manhã especial. Essa vontade de empreender é muito legal. Porque, assim, gerar emprego, eu acho que é uma coisa bacana. Hoje você vê tanta necessidade de pessoas precisando de trabalhar e, às vezes, não tem oportunidade. Eu sou uma pessoa de oportunidade. Eu tive uma oportunidade há 13 anos atrás, em Rolim, e coloquei em prática essa oportunidade. E eu fico muito feliz em poder realizar, na verdade, mais uma abertura de uma loja em Rolim de Moura. E com um conceito diferente. A gente fica muito feliz. É totalmente diferente do seu segmento de fotografia. De onde que surgiu aí a ideia de trazer uma loja de motos para a cidade? Isso, eu sempre falo para as pessoas até não ficarem preocupadas, porque eu vou lagar de ser fotógrafo. Eu continuo sendo fotógrafo no final de semana. Mas como no meio de semana é mais tranquilo para mim, eu já tenho uma equipe hoje preparada, que me ajuda também. E foi surgindo essa vontade, esse desejo, há quatro anos atrás, quando a gente saiu desse ponto, de montar um outro negócio. E aí, conversando com várias pessoas, despertou curiosidade na área de motocicleta. Vendo algumas insatisfações, as pessoas falando que tinha preocupação em levar a moto em alguma loja, porque as pessoas só trocavam peça, né? Então, queriam muito era vender. E como na fotografia não é assim, a gente precisa encantar, agradar, eu falei, por que eu não colocar isso também na loja de moto? Deixa eu entender como funciona. E graças a Deus, deu esse segmento para mim e eu resolvi abrir a loja de moto. E graças a Deus, estou muito feliz com a aceitação que está em 45 dias a gente preparando a equipe e já ver as pessoas vindo fazer as suas manutenções nas suas motocicletas aqui conosco. É interessante também, Alex, que vocês trabalharam muito a visibilidade da loja, ela traz um designer diferente, uma organização diferente. Quando a gente fala oficina, a gente pensa mais naquela coisa um pouco mais bagunçada. E aqui tira essa imagem, né? Eu sempre brinco com a minha cara, né? Não é que o luxo vai trazer valores altos, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com isso, tá? E não é. É ter um conforto, uma loja com ar-condicionado. Eu atendo muito o público feminino, né? Eu acho que é um público exigente também, como também na área masculina. Inclusive a gente colocou até um frigobar, onde tem uma bebida, onde tem uma suqueira, onde a pessoa pode tomar um suco. Ter um conforto dentro da loja. A gente ficou muito preocupado com isso, né? As rampas serem na frente, onde as pessoas pudessem ter um contato com o mecânico, conversar, tentar descobrir realmente o que está sendo trocado. Então essa foi a nossa preocupação, montar uma loja diferente, né? Para que eles tivessem um conforto diferente. Legal. Olha, pessoal, a Zon Motos está aqui na Avenida Norte Sul, bem próxima à rotatória. E se quiserem ligar também, vocês estarão indo buscar a motocicleta, né? O Alex dá esse apoio aí para o motociclista. Isso, hoje a gente já tem a nossa equipe, que é o Leve Traz, busca, né? Constante. Caso quebre uma moto na estrada, ou está em casa, vai para o trabalho, às vezes tem pessoas que têm carro, e às vezes ele precisa arrumar a moto durante o dia, e não tem quem busque. Então nós temos esses profissionais hoje que buscam a moto. Inclusive a gente tem também, a pessoa que às vezes tem só uma moto e precisa fazer a manutenção, mas também não pode ficar sem resolver as suas coisas durante o dia. A gente tem uma moto reserva da empresa, que a gente fornece para o cliente, ele vai resolver as suas correrias, né? À tarde ele pega a moto dele, porque às vezes a moto precisa de um tempo para você descobrir o problema. Porque não é só trocar peça, aquilo que eu falei no começo. Então a gente se propôs com essa parte também. Legal, um grande diferencial. Passa para o pessoal de casa o telefone e também reforça aí o endereço para quem não conhece a Asomotos ainda, que passe por aqui. Olha, é legal. Algumas pessoas de repente não sabem, mas a maioria já está sabendo, né? Que é no antigo prédio do Foto Mil Joias. Como a gente ficou aqui 13 anos nesse ponto, que é em frente à Agrovete, em frente à Bioforma, as pessoas sabem que é no antigo prédio do Foto Mil Joias. Mas fica na Avenida Norte Sul, 5068, próximo à rotatória. E o telefone é o 3449, tem que cuidar bem, que é o 3449-1910. Não é 3442, é 3449-1910.